Olá, eu sou o engenheiro civil Lauro Ladeia e estou à frente da área técnica da Tegra Incorporadora. Nós somos uma incorporadora residencial com foco em empreendimentos de alto padrão e forte atuação nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em toda a nossa trajetória, realizamos empreendimentos que fizeram história e transformaram regiões, revelando uma preocupação genuína com a qualidade de vida das nossas cidades. São 45 anos de experiência no mercado nacional, são mais de 26 milhões de metros quadrados construídos, mais de 106 mil imóveis desenvolvidos. Só no ano de 2022, nós entregamos 16 empreendimentos e mais de 3.500 unidades para os nossos clientes, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Estamos participando pelo segundo ano consecutivo do Hackathon Mackenzie. Isso nos traz bastante orgulho e tem trazido frutos muito positivos dessa relação. Agradecemos mais uma vez pelo convite e esperamos repetir isto muitas e muitas vezes. Mais uma vez, obrigado. Neste ano de 2023, temos um novo desafio. O nosso desafio é soluções construtivas e materiais inovadores que contribuam com a redução da emissão de gases de efeito estufa na construção civil. Em 2021, a Tegra, refletindo sobre a sua atuação no setor e os impactos de sua operação em relação ao meio ambiente e à sociedade, assumiu um compromisso que nomeamos Cidades Regenerativas 2030, de então promover uma transição das cidades para uma economia de baixo carbono. Logo, devemos considerar a redução do consumo de energia por metro quadrado. Devemos considerar a redução do consumo de água e, principalmente, a redução das emissões geradas a partir de fabricação e consumo de materiais emissores. Este é o nosso desafio para este ano. E para resolver este desafio, o que a gente espera de vocês? Que a equipe realize uma pesquisa sobre as emissões de gases de efeito estufa no setor da construção civil, entenda sobre a grandeza e a importância do assunto e levante os impactos dos usos dos materiais e técnicas construtivas mais utilizados pelo nosso setor. A partir dessa análise, esperamos uma proposta para a melhoria do emprego ou substituição de materiais e soluções construtivas que contribuam com menos emissões em relação aos utilizados atualmente. Poderão considerar qualquer fase da construção dos nossos empreendimentos, atentando-se à relevância dos impactos diante destas emissões da empresa e também da análise do setor. Sua proposta deverá considerar os pilares de inovação e sustentabilidade. Contamos com vocês neste grande desafio para buscar atingir as nossas metas ESG 2030. Um forte abraço de todo o time Tegra.